Bom dia turma, vamos para a pescariazinha hoje O lugar bonito é aqui Bom dia turma, vamos para a pescaria Vocês conseguem comer direito? Não Quem me bolando Dormindo, quem dormiu não É da município, sabe? Aí eu... Deitado no chão Vai deixar lá na... Deixar ali, que tanto para a respeito do lado de Carcum Lá naquele cantinho Simbora pescar Barracho está ali, os pescadores estão aqui Bora ver aí se vai sair um peixinho hoje Em busca dos Tucuna Vamos embora, já já chego Olha aí turma, nós já estamos aqui na luta Levanta o bicho Já, já é o segundo turma Já é o segundo Tucuna Tá dando bom Hoje a pescaria Pescaria hoje promete Olha aí Olha Olha, deixa eu dar um zoom Segundo Tucuna Bicho é graúdo Quem está salvando Quem está salvando a pescaria é ele Porque ninguém até agora É turma Avento um alipé no camarão Traveçou para o outro lado Já pegamos dois Tucunarezão E um trairão Aí vem para aqui e dá uma olhada por aqui Aí vai ver o que vai pegar ali Beleza? Se pegar mais alguma coisa nós mostra Já já volte aí Meu amigo A briga ali está boa E é dos grandes A carreira lá Está para filmar Eita Olha Agora aqui é um pilato de qualidade De responsa Olha Beleza que deu Já viram um desse? Está linda Olha Esse é de responsa Mais de quilo aí Estava lá atrás Não deu para filmar não A briga não Mas a briga foi bonita Olha a boca do bicho Mas vai soltá-lo daqui a pouco Vamos soltar na Pesca e sorte Solta na fritura Valeu turma Valeu é É turma Saiu dois Tucunaré Um filápia Dois Dois traíra O menino aí está ali Até agora não bateu mais nada O outro já está ali também Do outro lado A visão aqui é bonita demais Bonito mesmo Show de bola aqui Mas hoje está fraco para peixe Fraco, fraco mesmo Essa semana os meninos vieram Pegaram mais de 30 Tucunaré Muito, muito, muito mesmo Fatura de peixe tem Agora até por dia Tem dia que sai Tem dia que dá fraco Hoje mesmo está fraco demais Mas está lá do outro lado Aí já vinha para esse lado de cá Mas só saiu um antilápia mesmo Bora guardar mais um pouquinho Para ver se sai mais alguma coisa Beleza? Eu mostro para vocês de novo É turma, o cara não pode pescar nada Mas uma imagem dessa No lugar desse Tem aparelho Pescador ali Já vai mudar de lugar Não está peliscando não Parou parando Tentar ir para outro canto agora Cada lugar bonito na gota Aí vai para outro lugar agora Vai para outro canto Agora é bonita Cada serrota bonita aí Aqui era para estar cheio de pomba Já foi É bonito demais Bonito mesmo Mas pelo menos Mas pegou ainda dois tucunarezão Um tilápia E umas justaíra Show de bola Bom é estar num lugar desse O cara pudesse O dinheiro desse Estava todo dia por aqui Fazia até uma barraca É, tô dando pauzinho aqui Fazer o lanchinho Aqui ó Vou dar a topada aí Vou dar a primavera Fica aqui embaixo ó O pé de caju Ó Ó Faz fogo Ó Rolagem aí E vamos pescar Vamos pescar do alê Olha o outro lado de lá Ó Atravessa de uma pista para outra Essa se chama barragem do Prata Em Pernambuco Barragem do Prata Abastece Caruaro e região Com a água daqui Muita água mesmo Vou continuar ali meu lanchinho Depois eu volto para a água de novo Sombrinha boa Ficar pra tomar rede Pegar no sono Esperamos Pescaria foi feita Finalzinho de pesca Olha Olha Bota tudo Tudo é peixe Tudo é peixe Tudo é fiaba O restinho ali ó Dois já morreram Pronto Vai A pescaria de hoje Foi salva E quem foi que salvou a pescaria Esse pescador aí ó Ele que salvou a pescaria Manda pra bola Show de bola aqui ó Aí bola Comigo é assim meu filho Olha o Nuvino Javão Olha Show de bola Tom Final de pescaria Vixe É bom demais Tom Bom demais pra tirar um dia assim Juntar uma turminha de amigo Sem bagunça Sem bebida Só pra pescar mesmo Fazer o lanche E ir embora pra casa Isso é o que é bom Graças a Deus Deu tudo certo Fica pra cá pegou um Doi Tá bom demais Não é? E olha lá isso A diversão Tá Por No meio da natureza Vendo os bichos Aqui acolá Uma açãozinha de peixe Foi bom Ninguém botou nada aí Né? E tá levando Agora que ela tá levando um peixe pra casa Dá pra fazer um frito Valeu turma Pronto Tom Final de pesca Tá ali ó O exemplo Pronto Encerrando Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Aqui é bonito ó Primeira vez Primeira vez que tô aqui ó Barragem do Prata Tira Tá ali ó Tira 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 Tira